O senhor tá aliado Oi filha O que é essa mulher papai? É minha namorada filha, Rafaela É o que? Sua namorada? Sim minha filha, é a namorada de papai Eu não quero essa mulher aqui É o que minha filha? Isso é jeito de falar com Rafaela? Porque mãe veio aqui onde papai? Minha filha, eu já falei com você sobre isso Outra coisa Não comece a ir a domar, tá? Já vi que vou ter problema com essa pirralha Tenho que dar um jeito nela O senhor tá aliado Me desculpa, Rafaela, por essa situação Ela ainda é muito criança pra entender Não se preocupa, meu amor Eu e a Mari vamos ser melhores amigas, né Mari? Nunca vai dar certo Tchau